O episódio 4 de Loki chegou com os Guardiões do Tempo aparecendo e a máscara da VT caiu. Ou quase, porque a gente ainda precisa descobrir quem estava por trás dos Guardiões do Tempo esse tempo todo. Será que vai ser Kang, o Conquistador mesmo? Ou outra pessoa aí? Nós vamos falar sobre isso e também sobre a referência a Blade, a Thanos e ao erro que acontece nessa série. Fica ainda mais claro nesse episódio e conecta Loki a algo que aconteceu em Wandavision. Como assim? Vamos falar disso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Lokia e esse episódio já começa mostrando pra gente a origem da Sylvie. Assim que ela pisa na AVT, tem um outro cara sendo preso e ela implora pra que ajudem ele. Esse pode ser um detalhe aparentemente irrelevante, mas tá ali por um motivo. Tá ali pra nos mostrar que a Sylvie era boa. Ela se importa com os outros e não é a vilã que a AVT quer insistir que o Loki é. A gente já comentou aqui que a Sylvie poderia ser desenvolvida como uma heroína na série. E esse momento só reforça isso. Uma curiosidade é que o Loki, criança dos quadrinhos, também foi apresentado como bondoso. Como um super-herói até. Isso até ele eventualmente ser corrompido, mas aí já é outra história. Tem mais de um episódio do Histórias com Loki aqui no canal falando sobre a história maluca do Loki nos quadrinhos. Os links pra esses vídeos estão aqui na descrição. Só você descer, clicar e assistir depois caso tenha interesse. Mas voltando aqui, o fato da Ranslayer ter sido a agente que prendeu a Sylvie é importantíssimo pra estabelecer a relação entre as dois personagens. Como a Sylvie fugiu roubando o Temp Pad dela, Sylvie representava uma grande falha na sua carreira. Então fazia total sentido que agora, como juíza, a Ranslayer tomasse atitudes até radicais pra tentar fazer com que a Sylvie fosse presa pela AVT de novo. Como, por exemplo, ela permitiu que o Loki variante fosse recrutado pelo Mobius pra investigar aquele caso. É uma manobra totalmente extraordinária pros padrões altamente burocráticos da AVT. E agora a gente finalmente entende por que ela fez aquilo. Não, não é porque a série tinha que acontecer e pronto, mas sim porque a juíza Ranslayer tava desesperada pra corrigir esse erro do seu passado. Isso além dos supostos guardiões do tempo. Por que que os guardiões estavam tão preocupados com a Sylvie, hein? Será que porque eles previam o potencial dela de criar o caos na linha do tempo sagrada? Sylvie conta pro Loki que lembra de Asgard e que ela já nasceu como deusa da mentira. O que levanta a questão. Por que que ela não foi podada pela AVT assim que ela nasceu? Já que o próprio fato dela ter nascido diferente do Loki da linha do tempo sagrada já seria o suficiente pra criar um evento Nexus. Eu acho que a resposta pra isso tá nesse episódio mesmo. Nós vemos uma linha do tempo paralela surgindo de uma forma radical na telinha da AVT. Então, caramba, se existe um evento Nexus radical daquela forma, pode existir eventos Nexus mais suaves. Pode ser que ela simplesmente ter nascido diferente tenha criado um galho bem próximo à linha do tempo sagrada que foi se distanciando aos poucos. E por isso a agência a aprisionou só quando ela tava um pouco maior. Ou seja, quando essa linha do tempo paralela já estava ficando diferente demais da linha do tempo sagrada. A juíza Renslayer disse no elevador que não se lembrava do evento Nexus que marcou o exato momento em que a Sylvie foi detectada e presa pela AVT. Assim, talvez a série revele isso nos próximos episódios? Talvez não. Até porque a gente viu ali que a Sylvie tava só brincando com os brinquedos quando os agentes da AVT chegaram. E já que estamos falando de ramificações na linha do tempo, a gente precisa falar do amor entre os dois Lokis. Quer dizer, entre o Loki e a Sylvie. O amor capaz de criar o multiverso, seus Lokias. Mas antes de falar disso, se inscreve e ativa as notificações pra ficar informado do mundo de super-heróis. Acompanhar as análises dos próximos episódios de Loki e dos próximos episódios das próximas séries da Marvel Studios no Disney Plus. Além de dar uma força monumental ao trabalho que eu faço aqui. Então, primeiramente, muito obrigado. Segundamente, vamos continuar. Loki e Sylvie têm um momento lindo lá em Lamentes. À beira da morte, o Loki praticamente se declara pra ela. Diz que ela é incrível, o que é basicamente reconhecer que ele próprio é incrível. Só que de uma forma menos pedante do que você imagina. Lembra do episódio 1, quando o Loki confessou que todo o lance de matar as pessoas era só a fachada? Tudo não passava de um truque, realizado pelo fraco, no caso ele, pra inspirar medo e conseguir controle. Nesse episódio 4, ele também confessa pra Lady Sif, naquela prisão de Lupin temporal, que ele busca atenção. É um narcisista, porque tem medo de ficar sozinho. Esses dois momentos provam pra gente que o Loki não tava lá tão bem consigo mesmo. E só agora, amando a Sylvie, ele estaria sendo o narcisista que ele diz ser. E finalmente, ele estaria amando a si mesmo e reconhecendo o seu real valor. Pois é, junto com a Wanda Maximoff e o Soldado Invernal, parece que o Loki também tá fazendo terapia na série dele. Todo mundo tem um problema psicológico aí, todo mundo precisa de algum acompanhamento, beleza. E o louco é como que o Deus da Trapaça, simplesmente reconhecendo o seu próprio potencial, consegue criar um evento Nexus tão radical daquele jeito. Vale lembrar que, em Lamentes, a Lua tava prestes a ser destruída com tudo lá dentro, não era pra sobrar nada. Pensa comigo, o que o amor entre Loki e Sylvie causaria a ponto de alterar a linha do tempo sagrada daquele jeito, mesmo durante um apocalipse? Foi surreal até pros padrões da AVT, eles nunca viram aquilo antes. O Mobius diz que a relação dos dois é algo distorcido. É puro caos, pode quebrar a realidade, pode acabar com a AVT de uma vez. Mas, pô, como assim? Eles vão simplesmente se pegar e o multiverso vai se criar? É simples assim? Acabou? Por que que o amor entre Loki criaria um evento Nexus tão radical? Vale dizer que o título do episódio é o evento Nexus. Então, essa questão é extremamente importante pro desfecho da série. Será que, juntos, o Loki e a Sylvie desenvolveriam algum novo superpoder? Sei lá, alguma coisa capaz de alterar realidades e criar o multiverso? Talvez até um poder semelhante ao que os Guardiões do Tempo diziam ter. Enfim, independente disso, se vai ter um novo poder ou não, É muito poético que o amor dos dois cause o caos que vai resultar no multiverso. E eu apostaria aqui que, no próximo momento que eles se encontrarem, vai rolar beijinho, hein? Vai rolar! É beijo multiversal variante chegando aí. Se o Loki não tivesse sido podado pela Run Slayer, esse beijo teria rolado ali mesmo. Mas, partindo pro Mobius, é muito engraçado como ele, de fato, parece magoado quando captura o Loki. Tipo, ele tava se sentindo muito traído ali. Tanto que, em vez de deixar o Loki preso na sala, como fez da primeira vez, ele bolou toda uma prisão de looping temporal com uma memória antiga do Deus da Trapaça, onde a Jamie Alexander volta de forma gloriosa pra interpretar a Lady Sif. Assim, gloriosa? Assim, né? Só uma participaçãozinha. Lady Sif, inclusive, que tinha desaparecido do universo cinematográfico da Marvel desde o filme Thor 2, O Mundo Sombrio. Sabe qual é a história por trás disso tudo? A atriz, a Jamie Alexander, ela não pôde voltar pra gravar Thor Ragnarok porque ela preferiu honrar a sua agenda de gravações da série Blindspot, onde ela é uma protagonista. E, felizmente pra ela, foi essa questão de agenda que salvou a vida da personagem. Era pra Lady Sif ter sido assassinada pela Hela em Asgard, junto com os outros amigos do Thor. Mas agora, por ter sobrevivido, ela pode retornar não só na série do Loki, mas também em Thor 4, Amor e Truvão, onde a personagem provavelmente vai morrer de vez. Mas eu espero que não. Eu espero que a Lady Sif tenha um futuro glorioso aí pro futuro do UCM ainda. É uma personagem muito injustiçada, poxa. Um fato curioso é que o Loki, de fato, cortou o cabelo da Lady Sif em uma das suas peripécias na mitologia nórdica. Então, é muito legal ver a Marvel fazendo essa referência à mitologia aqui na série. Mobius menciona que eles prendem Cris, Titãs e Vampiros. E isso é uma baita referência a coisas que já aconteceram e vão ainda acontecer no UCM. Cris são aquela raça azul que apareceu no filme da Capitã Marvel. Sabendo que a AVT controla o tempo em todo o universo, faz muito sentido eles pegarem alienígenas também. Titã, no UCM, é o planeta de onde veio o Thanos. E ele próprio é chamado nos quadrinhos pela alcunha de Titã Louco. Ou seja, a AVT já prendeu variantes do próprio Thanos. Ou pelo menos conterrâneos dele. E por último, mas não menos importante, Vampiros. Nós já sabemos que o filme do Blade, o meio-vampiro, o caçador de vampiros, aquele que consegue andar de dia, já está confirmado pela Marvel Studios. Com o Blade sendo interpretado pelo Mahershala Ali e com estreia prevista para 2023. Então, até essa estreia, vampiros teriam de ser mencionados dentro dos filmes ou séries da Marvel. Mas, é uma excelente surpresa ver que essa menção está acontecendo agora, tão cedo. Essa é a primeira vez que algum personagem menciona oficialmente vampiros, se eu não me engano. Vampiros já existem dentro do UCM. Agora, já pensou que nessa listinha aí o Mobius tivesse mencionado também? Mutantes? Ainda não, ainda não. A vez dos mutantes no UCM vai chegar. No interrogatório com o Loki, o Mobius fica surpreso quando o Deus da Trapaça diz que o nome da outra variante é Sylvie. E esse aí é indicativo de um erro que a série cometeu e só os mais atentos perceberam. Voltando lá em WandaVision, nos documentos dos habitantes de Westview, que estavam sendo monitorados pela espada, estavam algumas descrições de acontecimentos que ainda iriam se desenrolar em episódios futuros. E isso não fazia o menor sentido. Ninguém da espada podia prever o futuro para saber o que aqueles personagens fariam antes deles fazerem. E esse foi um baita erro da cenografia de WandaVision, que colocou informações demais no documento, sem levar em conta a cena em que o documento iria aparecer. Esse tipo de erro se repete porque, sinceramente, o pessoal que trabalha nas séries e filmes, eles não esperam que os fãs sejam fissurados que nem os fãs da Marvel, sabe? Essa galera que nem nós, que ficam pausando os vídeos para ver os detalhes, as coisas que estão lá no fundo e tal. Para eles, para a galera da produção, esses pequenos erros de continuidade, eles passariam batidos. Só que não passam. Nós estamos falando de fãs que têm acesso a esse conteúdo na internet. Eles podem pausar o serviço de streaming. Eles conseguem pegar esses detalhes. E pode anotar, isso vai acontecer cada vez mais. Em Loki, no episódio 2, está escrito no documento da Loki Variante que o nome dela era Sylvie Lofey Daughter. Ou seja, Sylvie, filha do Lofey, que é o pai biológico do Deus da Trapaça. Indicando que a Sylvie, de fato, tinha nascido mulher. E a AVT já sabia disso desde o princípio. Então, como é que o Loki e o Mobius ficaram surpresos ao descobrir que ela se chamava Sylvie? Se os documentos dela na AVT, que os dois personagens estavam estudando, já estavam dizendo isso. Não faz o menor sentido. Se a AVT já sabia que ela era Sylvie, o Mobius e o Loki deveriam saber também. E esse é um erro de continuidade da série Loki que nós acabamos de encontrar. Fica aí a mensagem, viu? Buscar detalhes e easter eggs em filmes e séries pode ser até bem legal, bem divertido. Porque eles podem revelar algumas coisas da produção, dos bastidores. Só que nem sempre eles vão fazer sentido pra história. Então, o aviso tá dado. Voltando pro Mobius, o desenvolvimento dele nesse episódio foi sensacional. De magoado pelo Loki, ele passou a se questionar pelas palavras dele. O que se conecta com aquele diálogo que os dois tiveram no episódio 2. Mobius defendeu a sua visão de mundo, mesmo sabendo que não fazia muito sentido. Retratando aí um conceito bem conhecido chamado dissonância cognitiva. Pesquisa aí. Isso pode afetar todos nós em diferentes aspectos da nossa vida. Mas, com as evidências na mão, ou melhor, com o temp pad da Renslayer na mão, o Mobius como investigador, que é aquele que valoriza as evidências acima das convicções, ele não poderia continuar a mentir pra si mesmo, como o Loki bem apontou o que ele fazia. Foi muito satisfatório ver ele confiando no Loki mais uma vez, e ver ele finalmente sendo honesto consigo mesmo, admitindo que gostaria mesmo de voltar pra sua vida antiga, que ele nem conhecia, mas que gostaria de andar de jet ski, não só ficar observando essa invenção genial dos anos 90, como ele diz. E isso tudo na cara da juíza, instantes antes de ser podado. Foi um momento de coragem final do agente Mobius. Assim, final não. A gente sabe que ele vai voltar, então não se preocupe, tá? Nós sabemos isso tanto a partir das cenas pós-créditos do episódio, quanto a partir de trailers e teasers que já saíram, e mostram o agente Mobius em outras situações que ainda não rolaram na série. Mas isso aí é assunto pra outra hora, tá? A gente vai conversar sobre isso em outra oportunidade. Aliás, eu falei da cena pós-créditos, né? Eu já fiz um vídeo analisando todos os aspectos da cena pós-créditos aqui, hein, tá? O link aqui na descrição, caso você não tenha assistido ainda. A caçadora C-15 também foi outra personagem que passou por um arco dramático muito legal na série até aqui. Ela começou como uma personagem fiel à agência e que menosprezava o Loki por ele ser um variante. E aqui, ela não só descobre que ela própria é uma variante, como também se volta contra a AVT. Foi um choque pra ela descobrir ser aquilo que ela mais desprezava. Ela acabou nocauteada por um antigo colega, mas não foi podada. Então, ela pode voltar nos próximos episódios pra ajudar a Sylvia a lidar com a Juíza Ranslayer ainda. Tô curioso pra ver ela como uma heroína agora, do lado dos mocinhos. E já falamos tanto da Juíza Ranslayer, mas eu preciso finalmente mencionar que é nesse episódio que ela é revelada como uma vilã completa. Ela manipula emocionalmente Móbios, mente pra todo mundo e precisa cuidar melhor do próprio Temp Pad, viu? Porque foi roubado duas vezes, já, sacanagem. Entretanto, também fica claro que ela não é a vilanzona por trás de tudo, não. A gente sabe disso porque ela começou como uma caçadora na AVT. Mas ela também sabia que os guardiões não eram reais, já que ali no final ela não pareceu nada chocada com a cabeça cibernética de um deles no chão. Aliás, que linda aquela decepada, hein? O guardião fala você é filha dos guardiões do tempo também, Sylvie. Podemos conversar. Vapo! Vapo! A Sylvie precisava ensinar pro Thor a sempre mirar na cabeça assim, viu? Se fosse ela lá lutando contra o Thanos em Guerra Infinita, eles teriam vencido a batalha já em Wakanda e o Ultimato nem teria acontecido. Mas enfim, Havonna sabia quem tava por trás de tudo o tempo todo. E agora, a Sylvie está a um passo de descobrir isso também. E eu sei que a teoria mais popular nesse momento é que esse grande vilão por trás de tudo seja o Kang. E se isso for verdade, também pode ser confirmado que a AVT está no Reino Quântico mesmo. Esse local que foi apresentado nos filmes do Homem-Formiga e foi usado depois pelos Vingadores pra viajar no tempo. Eu já falei bastante sobre essa teoria do Kang e do Reino Quântico em um outro vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição também pra você conferir. Mas, como nós já estabelecemos que Kang é uma boa possibilidade, eu queria aproveitar esse finalzinho do vídeo pra apontar duas pontas soltas que podem levar o final da série pra uma direção diferente dessa teoria do Kang que tá todo mundo esperando. Primeira ponta solta é a Renslayer tem outro analista que o Mobius já mencionou não saber quem é mais de uma vez nessa série. Esse personagem misterioso ainda precisa ser apresentado e pode virar o jogo. Segunda ponta solta a Senhorita Minutos foi quem apresentou as regras de viagem no tempo e é ela quem disse como a AVT funciona. E se é ela quem diz isso porque é ela quem define isso. No episódio 2 o Loki pergunta se ela tá viva ou é uma inteligência artificial e ela responde é um pouco dos dois. E essa informação certamente não foi jogada pra gente de forma gratuita. A verdade sobre essa personagem ainda é importante pro desfecho da série e a revelação por trás dela pode ser talvez até mais chocante do que a revelação por trás dos Guardiões do Tempo. Comenta aqui o que você achou desse episódio quem você acha que é o vilão por trás de tudo vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos pra você já assistir e muito obrigado pela sua companhia esplendorosa eu sou Miguel Loqueira e a gente se vê na próxima. Ah